A revista Full Energy, na cobertura da 6ª edição da EnerSolar, visita nesse momento a Abrametal Solar, uma das empresas que expõe nessa edição da feira. Isso aqui é ao lado de Alexandre. Alexandre, qual a expectativa da Abrametal nessa edição da EnerSolar? Bom, a Abrametal começou os estudos já fazem 5 anos na área de renováveis. E o ano passado ela resolveu lançar um produto realmente 100% brasileiro, que é a estrutura metálica para suportar os painéis solares. E esse ano nós estamos com o sistema com tracker. Então nós temos o sistema fixo e o sistema seguidor solar, que é o conhecido sistema tracker. A Abrametal, então, investiu bastante em tecnologia, em estudo e uma parceria com uma grande empresa de engenharia e montagem, que é a Araxá Solar. Nessa edição nós estamos apresentando um produto já com um upgrade. O sistema com tracker, no mundo inteiro, ele ainda está sendo desenvolvido. São todos os sistemas que existem hoje, americano, alemão, italiano, o próprio chinês, são sistemas que estão em desenvolvimento. No Brasil, como é muito novo o investimento na área de renováveis focado na solar, As empresas que estão investindo nisso ainda não puderam certificar o quanto de confiabilidade tem esses produtos importados. E é aí que entra o produto da Abrametal. O produto da Abrametal é um produto desenvolvido 100% com engenharia brasileira. Um produto que todos os seus periféricos acessórios são fabricados aqui no Brasil. É uma engenharia que pode dar suporte ao local, a comunicação facilita muito. Uma empresa que tem 42 anos de nome no mercado e é muito respeitada, esse nome é muito respeitado na área de energia, já nas linhas de transmissão. Nós participamos de todos os grandes empreendimentos no Brasil, fora os outros 16 países que a Abrametal já atendeu. As expectativas são muito boas. Nós acreditamos que as vendas acontecerão agora no segundo semestre e se fortalecerão no próximo ano. E aí a Abrametal poderá anunciar para o Brasil os grandes volumes que farão, como faz hoje no setor de transmissão de energia elétrica. E aí E aí E aí Amém.